Hoje de manhã eu sempre estou orando a Deus, Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar, sempre aquela luta, Senhor, o que eu vou compartilhar, e hoje eu acordei com dois textos no coração. Um deles é esse aqui do Salmo 91, que diz assim, verso 14, Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, que dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E o outro texto que me deu o coração é um texto de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8, diz assim, Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho, sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo teu Santo Espírito, muito obrigado. Tu és um Deus maravilhoso, e assim pedimos graça. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, antes de meditar na palavra, não esqueça que essa meditação vai estar no YouTube a partir das 15 horas da manhã, essa só meditação, não toda essa live, mas só meditação vai estar no YouTube para abençoar a sua vida. Eu estou aqui de segunda, à sexta-feira, às 18 horas, aqui no Face, Face da Crista Resposta, e depois nós postamos no YouTube da TVCA, ou da Crista Resposta, tanto faz. Mas você pode passar para os seus amigos esse link e abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque isso é muito importante. E hoje eu estava vendo um camarada dizendo que quando você entrar numa live, você receber uma notificação, entra pelo menos de 30 segundos a um minuto, porque o sistema entende que se você entrou, aquilo é relevante, depois... Agora, se você não entra com o tempo, você não é nem informado, você não entra. Então, ele estava dizendo, entra e segura ali 30 segundos, um minuto, depois pode sair, esse camarada dizendo. Então, eu acho que isso é relevante, que você realmente possa receber as notificações e entra, fica um pouquinho, às vezes você não pode, naquele momento, dar uma olhadinha e depois voltar. Queridos, essa semana eu falei muito sobre a importância de nós pensarmos em Deus. Pensarmos. Pensarmos. Colocarmos a nossa mente no Senhor. Pensar nas coisas que são do alto. E nesse exercício de pensar, eu dormi ontem pedindo a Deus, Deus me dá graça, mas eu acordei com esse texto. O que eu acho, eu gosto muito desse texto. Salmo 91, verso 14, diz assim, pois que tão encarecidamente me amou. Depois, aqui no mesmo verso, diz assim, porque conheceu o meu nome. Ele me amou, o Senhor está dizendo, porque ele me amou e porque conheceu o meu nome. Olha o que diz, olha a promessa. Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraloei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que coisa linda, quantas promessas, só por causa de um relacionamento. O texto diz, ele me amou e conheceu o meu nome. Olha quantas promessas. Deixa eu reler aqui as promessas, olha aqui. Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraloei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Só porque ele me amou e conheceu o meu nome. Me amou e conheceu o meu nome. Olha a quantidade de benefícios que o Senhor apresenta dizendo, só porque você me amou e porque você conheceu o meu nome, o meu poder, a minha autoridade. Isso está no livro de Salmos, capítulo 91. Olha o que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3. Olha aqui, olha aqui. No versículo 8, no finalzinho. Olha as promessas de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de ver sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A raiz que veio sem demora, guarda o que você tem. Quer dizer, olha a quantidade de promessas por causa de um relacionamento. Eu quero deixar três coisas que eu acho muito importantes. A primeira delas, que é uma decisão da gente, é uma troca. A primeira delas, eu quero é Deus. Essa frase para mim é muito forte. Eu quero é Deus. Meu irmão, quando você deseja conhecer a Deus ainda mais, quando você põe no coração, eu quero é Deus, eu quero agradá-lo, eu quero exaltá-lo, eu quero viver para ele. Eu quero, sabe, importa que ele cresça e que eu diminua, não mais eu vivo, mas ele vive em mim. Eu quero é Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer, eu também te quero. Eu também quero você. Eu gosto muito da expressão que diz que o Senhor era com José. Essa expressão é muito legal. E Deus era com José. E Deus era com José. Eu associo isso a uma vontade de José em andar com Deus. Bom, Deus está onde ele é bem tratado, onde ele é celebrado. Onde tem adoração, aonde tem louvor, aonde existe um ambiente bom para que Deus se manifeste, ali, meu irmão, a glória de Deus enche. Por isso que eu sempre digo para você, meu irmão, transforma a tua casa num centro de adoração. Que você estiver dirigindo o carro, está louvando a Deus, está lendo ônibus, está louvando a Deus, transforma o ambiente perto de você em um ambiente de adoração, de relacionamento. Porque as promessas de Deus, o resultado desse bom relacionamento com Deus é algo fascinante. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. E não simplesmente aquela coisa barata, onde a gente fica pedindo para Deus, pedindo, 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 pede para Deus levar do pecado, pede dinheiro, pede emprego, pede casamento. Meu irmão, o que é isso? Para, para, para. Só o Senhor é Deus. Eu quero é Deus, o Salmo 91 começa dizendo Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombra do Onipotente e descansa, eu quero é Deus, eu quero é Deus, Ele é meu Senhor, a minha fortaleza, nele eu confio, eu quero é Deus. Todas as pessoas que falam isso, eu quero é Deus, vão receber bênçãos incalculáveis da parte de Deus para a sua vida, toda vez que você diz, eu quero é Deus. Segunda questão que eu acho muito importante é eu sei quem Ele é, quando o salmista compõe o Salmo, quando essa igreja, a igreja de Filadélfia, estabelece um temor, um respeito, um relacionamento, é porque eu sei quem Ele é. Eu gosto muito daquele canto que diz assim, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final, quer dizer, eu sei quem Ele é, eu sei que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, que é o Deus da provisão, Deus dos milagres. Desde o garoto meu pai dizia, não arrume, encrenca com Deus, não arrume, quer dizer, quando a pessoa não sabe quem Ele é, quando a pessoa simplesmente o usa como um serviçal, a Deus abre portas, Deus faz isso, Deus faz aquilo, um serviçal não sabe direito quem Ele é. Tinha um irmão nosso que dizia assim, tem pessoas que não sabem discernir quem é Jesus e quem é Genésio. O cara não sabe quem é Jesus e quem é Genésio. No fundo é tudo igual, toda religião é boa, tudo é bom, tudo vai dar certo. A pessoa não sabe, não conhece a Deus, não sabe das suas vontades, dos seus planos, dos seus princípios. O nosso Deus é um Deus muito exigente, Ele é abençoador daqueles que o buscam, mas de estar escrito sem fé é impossível agradá-lo. A terceira questão que eu acho muito legal associado a esse texto, é quando ele diz, eu quero honrá-lo. Eu quero honrá-lo. Meu irmão, quando a gente, a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou, não podemos esquecer quem Ele é na nossa vida. E agora nós temos um objetivo, honrá-lo, exaltá-lo, bem dizer o seu nome, honrá-lo. Quando eu falo honrá-lo, eu fico pensando, meu irmão, quando a gente está andando na rua, quando você está fechando um negócio, quando você estabelece um alto nível, olha, sou cristão, penso desse jeito e ponto final. Se vocês pensam assim, vamos fazer negócio. Se vocês não pensam assim, chega. Você sabe que muitos fazem isso baseado nas suas decisões, nas suas opções de vida. Se você não reza a cartilha dos outros, você dança. E aí nós cristãos acabamos abrindo mão de princípios. Não, porque a gente quer falar de Jesus, quer... Meu irmão, nós temos que estabelecer princípios. Honrá-lo. Quer dizer, se a tua mão te faz pecar, corta. Porque é melhor entrar aleijado no céu do que inteiro para o inferno, diz a palavra. Eu quero honrá-lo. Com atitudes, com palavras, eu quero honrá-lo. Para quem tem esse tipo de comportamento, eu acho que a gente pode olhar esse texto com muita segurança. O texto diz assim, Quer dizer, graças de um bom relacionamento com Deus. Então, primeiro, eu quero a Deus. Segundo, sei quem Ele é. Terceiro, eu quero agradá-Lo. Meu irmão, pratique essas três coisas e se prepare para aquilo que Deus preparou para você. Tá bom? Vamos orar? Vamos! Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos consente. Muito obrigado. Confirma, Senhor, esta palavra com sinais prodígios, com bênção sobre cada vida e livra-nos do mal em nome de Jesus. Amém, Senhor? Amém? Bom, deixa eu falar uma coisa aqui para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Vamos fazer isso hoje. Entrega, confessa, receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você deseja, repete uma oração aqui comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero mudar de vida. Eu preciso de um milagre na minha vida em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Confirma, Senhor, esta palavra com sinais prodígios, com curas, libertações. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Querido, você que fez esta oração, escreve aí, eu orei. E nós queremos continuar orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.